Olá, eu sou a Deise Coria dos Santos, estou no segundo semestre do curso de pedagogia. O que me fez vir estudar aqui é o excelente quadro de professores e por ser uma instituição séria. Eu indico a CETREI por oportunizar experiências únicas durante o curso. Inscreva-se no vestibular e venha para a pedagogia da CETREI.